Outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Ninguém da família pensava que a Degue iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 4 de julho. CPI apura preço do gás e da gasolina em conquista. Orientações médicas para o consumo adequado de água por dia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no ESB Notícias, segunda edição. A Embasa vai realizar serviços elétricos na estação de tratamento de água. Por conta disso, o fornecimento será suspenso nesta sexta-feira, em Vitória da Conquista, entre 8 da manhã e meio-dia. O funcionamento do sistema de abastecimento será restabelecido gradativamente após a conclusão dos trabalhos. Neste período, a Embasa recomenda que os moradores mantenham a economia, consumindo de forma racional a água armazenada nos reservatórios domiciliares e evitando todas as formas de desperdícios. Segundo a Embasa, esses serviços têm um investimento de R$ 2 milhões e fazem parte das ações de ampliação do sistema de abastecimento previstas para este ano e possibilitará a instalação de novos equipamentos de automatização, com o objetivo de garantir maior segurança operacional. CPI do Gás e Combustíveis apura preço do gás e da gasolina aqui em Conquista. A repórter Samara Dias traz as informações. Quem mora em Vitória da Conquista paga em média R$ 70,00 pelo gás de cozinha de 13 kg. E quem precisa abastecer o veículo com gasolina na cidade tem que desembolsar quase R$ 5,00 a depender do posto de combustível. Os altos preços chamaram a atenção da população e chegou até a Câmara de Vereadores do município, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis práticas de preços abusivos. A população de Vitória da Conquista já há algum tempo reclamando dos preços praticados pelos combustíveis em nossa cidade, assim como também o GLP, o famoso gás de cozinha. Houve o entendimento de toda a Câmara, os 21 vereadores nos reunimos e definimos por implementar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, onde vai investigar, apurar sobre esses preços aqui exercidos na venda, na bomba desses combustíveis, como também nas distribuidoras de gás de cozinha. A CPI foi oficializada no mês de maio e já constatou que em Vitória da Conquista, tanto o gás de cozinha quanto a gasolina são comercializados com os preços mais elevados da região sudoeste, apesar de serem comprados em um mesmo lugar no município de Jequié. E a CPI avança para os próximos passos. Já fizemos uma primeira coleta de preços, observando, além de Vitória da Conquista, diversos municípios no entorno de Vitória da Conquista. Estamos agora para fazer uma segunda coleta de preços. Já estamos recebendo documentação dos órgãos, o qual oficiamos. Já estamos, já compreendemos toda a questão da matriz tributária. Inclusive, já adiantamos que é uma matriz tributária exorbitante. Fazer preço de combustível final na bomba, reduzir com a matriz de combustível tributária da forma que está, é realmente absurdo em nosso país. E a gente precisa debater isso. De acordo com o presidente da CPI, é preciso que se tenha muita responsabilidade com os dados apresentados. A carga tributária será reavaliada. E se houver indícios de um possível cartel, será encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Ministério Público. Eu já ouvi diversas pessoas falarem, a Conquista tem cartel de combustível, tem cartel na questão do GLP do gás de cozinha. A Câmara não tem competência para apontar isso. Existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o Cade, que ele pode sim analisar, ele pode investigar sobre essa questão, se há formação de cartel ou não, se existe prática nociva de grupamentos de empresários para aumentar o preço e prejudicar o consumidor final, de forma exorbitante. Então, o Conselho tem esse papel. Então, se o Cade, ele tiver, ele ser provocado, ele for provocado, eu tenho certeza que irá apurar. A CPI, ela terá essa responsabilidade de apurar de uma forma responsável. Não podemos ficar brincando em querer fazer da CPI uma atitude panfletária, no sentido de A ou B querer apenas acusar. Ah, cartel ou não há cartel. Existe uma rede aí que tem que ter essa responsabilidade, que emprega, que gera emprego, que gera renda. Mas existe um preço que a população está reclamando, que é o preço para cima desses combustíveis. E estão abertas inscrições para mais de 20 mil vagas de cursos técnicos de nível médio. Confira na reportagem. Oportunidade de formação profissional. A Secretaria da Educação do Estado oferece mais de 20 mil vagas para cursos técnicos de nível médio. As inscrições podem ser realizadas... São os alunos que já possuem ensino médio e só vão fazer a oferta da educação profissional. Esse curso geralmente ocorre em um ano e meio. São 45 cursos disponibilizados nas modalidades de educação profissional técnica, o PROEJA, e subsequente ao ensino médio. As informações detalhadas estão disponíveis no Portal da Educação. E reforçando as inscrições, para os cursos seguem até o dia 14 de julho. No CETEP de Vitória da Conquista, são 280 vagas disponíveis nas áreas de enfermagem, segurança no trabalho, alimentos, edificações, administração e logística. Vamos saber quais são os destaques desta quinta no nosso Giro de Notícias com Joana Rocha. Boa noite! Boa noite, Cíntia. Boa noite a você que acompanha o ESB Notícias 2ª edição. A destruição na Amazônia cresceu 60% em junho, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A floresta perdeu 762,3 quilômetros quadrados de mata nativa, o equivalente a duas vezes a área de Belo Horizonte. No mesmo período do ano passado, o desmatamento havia sido de 488,4 quilômetros quadrados. Os dados estavam estáveis até abril, na comparação mês a mês com relação a 2018. No entanto, em maio, o desmatamento subiu de 247,2 quilômetros quadrados para 735,8 quilômetros quadrados de floresta destruída. No acumulado de 2019, o Brasil viu uma redução de 2.273,6 quilômetros quadrados, o pior registrado desde 2016. O Aedes aegypti está cada vez mais resistente a inseticidas, é o que aponta o resultado de uma pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz. Realizada em 146 municípios, a pesquisa evidenciou a resistência ao larvicida teméfus e ao alduticida deltametrina, que foram muito usados no controle do mosquito. Segundo a bióloga Denise Valle, pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular da Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz, é importante lembrar que o inseticida é um dos recursos usados no combate ao Aedes, mas as pessoas atribuem ao inseticida a responsabilidade pelo controle e, por isso, foi usada com muito exagero. Cíntia, volto com você no estúdio. Obrigada, Joana. Hora de falar sobre o tempo que segue parcialmente nublado em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. Os termômetros variam entre 16 e 29 graus. Confira a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Jequié, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima deve ficar em 20 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Botuporã, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. Variação de nebulosidade em Potiraguá. Os termômetros oscilam entre 19 e 33 graus. E o tempo amanhece parcialmente nublado em Milagres. Os termômetros variam entre 21 e 32 graus. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o coordenador da Vigilância Sanitária do Município sobre campanha Carne Clandestina é Crime. Aguarde um instante só. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. O UESB Notícias está de volta. Carne Clandestina é Crime. É com o objetivo de conscientizar a população sobre esse tema que a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Vigilância Sanitária, realiza uma campanha na cidade com o apoio do Ministério Público, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAB e da Polícia Militar. Para falar sobre o assunto, nós recebemos no programa de hoje, Maico Mares, que é o coordenador da Vigilância Sanitária. Boa noite, Maico. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui e que bom que aceitou o nosso convite para falar um pouco a respeito desta campanha. Boa noite, Sinti. É um prazer. É tudo meu. Aproveitar essa grande oportunidade da UESB em poder divulgar essa campanha para a gente, que é o ponto inicial dela. Então, como é que está essa campanha? Vocês começaram na semana passada. Qual é o período que essa campanha deve ser desenvolvida no município? Bem, começamos dia 26. O principal de caráter é informativo, né? Então, exatamente no meio publicitário, rádio, televisão, esse foi exatamente o pontapé inicial da nossa campanha. O período, nós temos um período no projeto piloto de, pelo menos, em um ano, vamos tentar atingir 100% do município. Não temos essa certeza, mas é um objetivo, é a meta nossa. E o projeto piloto, ele é dividido em etapas. Nesses primeiros quatro meses, vamos estar trabalhando exatamente isso. É a questão de cunho publicitário, de cunho informativo. As nossas equipes, já tem equipes já designadas, no período de manhã, no período à tarde, para estar divulgando a nossa campanha. Visitando o comércio de carne, no caso açougues, supermercados, com cartazes. Inicialmente, vamos estar pregando o cartaz e conversando, e até identificando as não conformidades nos açougues, para uma posterior notificação, uma informação do que é preciso para que possa adequar e, consequentemente, os açougueiros tirar os alvarás sanitários. Entendo. O que motivou essa campanha? Qual é hoje o cenário de vitória da conquista com relação ao consumo de carne? Seja ela bovina, de caprino, de aves, como é que está a situação hoje no município? Bem, nós havíamos recebido, ainda no ano passado, em dezembro do ano passado, uma solicitação do Ministério Público. E, com isso, quando o Ministério Público pediu informações a respeito disso, fez com que nós ficássemos mais alerta. E fomos exatamente a campo fazer visitas e identificamos que, realmente, é necessário que, na realidade, os açougues precisam de uma adequação, precisam de melhoria. E até porque alvarás não estava sendo emitidos, não estava tendo licenciamento aos açougues das feiras. E, através também de denúncias, foi formalizado denúncias, que estava havendo carne clandestina entrando no comércio de vitória da conquista. A partir daí, sentamos e chegamos à conclusão e elaboramos um projeto piloto com essa campanha. Então, são duas situações. Vamos falar um pouco sobre as adequações que esses açougues, que esses estabelecimentos precisam passar para adequar o comércio às normas de comercialização de carnes. Sim. Só uma questão rápida aqui. Essa questão da clandestinidade, do abate, ela tem de competência da própria DAB, o trânsito de animais nessa questão. Quem fiscaliza é a DAB. Nós vamos estar fiscalizando diretamente o comércio, direto ao consumidor. Esse é o nosso papel da vigilância sanitária. Enquanto município. Enquanto município, né? Entendo. Então, assim, é possível que a gente veja no comércio de vitória da conquista, não todos, mas a maioria dos açougues. É possível que identifique-se. A gente sinaliza isso. Porque a carne exposta. Existe uma norma que ela tem que estar, numa portaria, tendo um mapa, que ela tem que estar a 7 graus, ou seja, a carne no balcão refrigerado. E isso não ocorre com frequência na cidade, é isso? Não ocorre com frequência na cidade. Então, esse é um ponto que a população, o consumidor, precisa ficar atento. Precisa. Então, se o consumidor no estabelecimento não está em balcão refrigerado, evita o consumo dessa carne. Evita o consumo dessa carne. Ela já está entrando no estado não adequado ao consumo. Certo? Entendo. Então, é necessário. As identificações, como a gente tem dito, ao comprar uma carne, o consumidor tem que ver se essa carne tem um selo CIE ou um selo CIF. Tá. O selo CIF é o selo de inspeção federal. Isso. O CIE é o estadual. O estadual. O municipal ainda não existe, essa discussão está sendo realizada aqui na cidade, mas qual é a estrutura hoje da cidade para o abate de carnes, coordenador? O abate, na realidade, Vitória da Conquista tem um frigorífico de um porte maravilhoso. A gente até conhece. Para que tipo de carne? Bovino, suíno e agora caprino. Então, a carne do frigorífico, ela é apropriada para o consumo? Sim, apropriada. A carne que chegar via frigorífico aos açougues, ao comércio de carne Vitória da Conquista, ela normalmente chega em meia carcaça, ela tem um corte perfeito que sai de lá e ela tem um selo também. Eles carimbam essa carne e, ao tentar identificar, ao tentar comprar o consumidor, ao tentar comprar essa carne, ele pode exigir do proprietário do açougueiro se essa carne que ele está vendendo tem nota fiscal. Então, identifique se essa carne realmente tem uma carne, o açougueiro tem uma nota fiscal do frigorífico de Vitória da Conquista que ela é uma carne inspecionada. É um atestado de que aquela carne não vai levar riscos para a saúde do consumidor. Não vai levar risco. E a questão também de, a gente pede, a gente, como é, faz parte da campanha, irmos aos açougues e conversarmos com os açougueiros, porque o intuito nosso não é repressão. Nesse momento, não. Nesse momento, é exatamente a questão de informações. De orientação. De orientação. Nem tanto a questão mais educativa. Sim. De chegar, não é. É de orientações mesmo, de adequações. E nós estamos com as portas abertas da Vigilância Sanitária e até pedimos àqueles que, antes que nós chegássemos no seu local, que pudesse nos procurar. A Vigilância Sanitária tem uma equipe maravilhosa. Eu posso dizer que é até perfeita no sentido de orientações e de arrumar soluções dessa natureza, Cintia. Entendo. Agora, o abate de aves não é feito no frigorífico da cidade. Então, como o consumidor deve se portar para comprar as aves? Da mesma natureza. Sim. Inclusive, é... O Ministério Público, o governo, esteve parte de um TAC, que foi, iniciou em 2014 e venceu em 2018, a respeito de pequenos, médios e grandes, não vamos dizer grandes, mas pequenos, abatedores de aves da Bahia, de um modo geral. Que é um número muito grande, que hoje todo mundo consome, até porque o preço também é bem viável. Então, esse TAC venceu. Esse TAC está vencido. Então, o que a gente pode encontrar uma dificuldade ao especionar esse frango, é porque normalmente a gente ouve as propagandas nos comércios que tem frango abatido na hora. Sim, o frango abatido na hora. De que maneira o consumidor se porta dentro dessa situação? É uma questão bem séria. Como é que você compra um frango abatido na hora? Como é que esse abatedouro? Como você... Tudo bem, pode ter a questão artesanal, não sei, a lei não é clara para isso, mas há dúvidas para isso. Então, existe também abatedores regulamentados que você encontra na embalagem do frango, né? O rótulo que está lá dizendo, que tem o selo também, o selo CIF, o selo CIF, né? Esse é o frango que eu vejo, o produto frango inspecionado e adequado para o consumo humano, é esse. Então, coordenador, de que maneira a população pode contribuir com esse trabalho, com essa campanha? Sim, o apoio da população de Torre da Conquista é muito importante para o sucesso da nossa campanha. O que acontece? A população pode estar divulgando, conversando entre si a respeito dessa campanha, de pesquisar, de fazer uma análise da verdadeira necessidade de adquirir um produto de qualidade. Mas temos um telefone, o município de Torre da Conquista tem um canal, que é a ouvidoria, e é de grande serventia, na realidade. É muito competente. E esse 0800 que nós temos, que é um 0800, para denúncias. Então, se tiver qualquer situação que a comunidade, a população de Torre da Conquista, venha ter suspeitas de que a carne que está sendo vendida em um determinado estabelecimento comercial, possa ser clandestina, não é de boa qualidade, é uma carne que não tem um armazenamento adequado, suspeita, eles podem estar ligando para a gente. Para o 0800, depois eu gostaria de dar esse número, se possível. Tem esse número fácil? Sim, nós temos o 0800-284-7010. Esse número vai aparecer aqui. E também pode estar ligando também para o 190 da própria Polícia Militar. Coordenador, você falou que essa campanha vai ser desenvolvida em algumas etapas, nesse primeiro momento, uma conversa, uma orientação para os comerciantes de carnes. Mas, em algum momento, a Prefeitura pretende ser mais rígida e oferecer ou buscar soluções para o comércio e o abate de carnes no município? Sim, sim. A Vigilância Sanitária, quando nós falamos que somos uma Vigilância Sanitária amiga, no intuito de poder ajudar, de regulamentar toda essa situação, nós também não podemos, hipótese alguma, fechar os olhos para aqueles que estão sendo resistentes às adequações. Então, ao vencer o prazo que a campanha foi feita, ao fazer uma autoavaliação, levarmos ao Ministério Público, sentarmos, e que foi feita já toda a parte de comunicação, de publicidade, que foi identificado, sinalizado as adequações e dado um prazo para adequar. Após isso, sim. Se nós encontrarmos, para tudo efeito, até na publicidade, nessa campanha, se nós encontrarmos o produto inadequado, ele terá que ser retirado do comércio. Nós não vamos poder deixar. Mas, é o que eu estou dizendo, após o pazo, as coisas serão diferentes. Serão multados, serão abertos processos administrativos, em vez de uma simples notificação, e não terá mais prazo para isso. Vamos acompanhando, então, as etapas desse processo. Maico Mares, coordenador da Vigilância Sanitária do Município, obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. De nada. A gente agradece, em nome da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, a gente agradece pela grande oportunidade, e até gostaríamos, depois, de deixar o convite aberto nas inspeções, se a própria equipe da UESB TV quiser participar com a gente, de acompanhar esse procedimento, nós ficaremos muito gratos a vocês. Temos interesse. O UESB Notícias vai a um breve intervalo, e daqui a pouco a gente volta com uma matéria a respeito do consumo adequado de água por dia. Aguarde um instante só. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente, e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição, agora são 18 horas e 23 minutos. A ingestão diária de água na quantidade certa é muito importante para a saúde. A repórter Joana Rocha conversou com o nefrologista e traz dicas importantes. Acompanhe a reportagem. Como é que é o seu consumo de água durante o inverno? Bom, até que eu estou consumindo muito mais do que antes. Eu bebo bastante água, tanto faz no frio como no calor, a mesma coisa. Independente da estação, eu consumo pouca água. Eu preciso, devido ao meu trabalho, né? Eu tenho que constantemente tomar água. Já estamos no inverno e nessa época do ano as pessoas têm um costume nada saudável. Elas costumam esquecer, beber pouca água. Mas será que isso é um ato exclusivo da estação mais fria do ano? Na realidade, durante o período mais quente, no período de verão, você necessita de uma ingesta maior de água do que no período de inverno, porque você perde menor quantidade de água pela pele. Segundo o médico, beber menos água em qualquer estação do ano pode causar alguns problemas de saúde. Na realidade, em relação à infecção urinária, ao você aumentar a ingesta hídrica, você tem dois fatores benéficos. Primeiro, você reduz os sintomas da infecção urinária, como ardência, por exemplo. Ao mesmo tempo, você aumenta o débito urinário, a quantidade de urina, e nessa quantidade de urina aumentada, sai uma maior quantidade de bactéria. Então, isso é benéfico. Em relação ao cálculo renal, você tem elementos que formam cálculo renal. E esses elementos que formam cálculo renal, quando você aumenta a ingesta hídrica, você começa a diluir esses fatores formadores de cálculo. Ele ainda faz uma alerta aos pacientes que precisam beber água com moderação e explica por que fatores como clima e ambiente são determinantes na ingestão do líquido. Deve só ser lembrado, assim, que de forma geral, água é benéfico, mas que nós devemos ter cuidado naqueles pacientes que tenham doença renal já avançada, paciente que já está em diálise ou paciente que tem uma doença cardíaca grave. Esse indivíduo, muitas vezes, ele não consegue fazer o equilíbrio de água e o consumo excessivo de água nesses indivíduos pode ser prejudicial. De forma geral, a Organização Mundial de Saúde recomenda em torno de 1 a 2 litros de consumo de água por dia. Mas isso, conforme falei anteriormente, é variável de acordo com o tipo de ambiente que você está exposto, seja por temperaturas mais elevadas ou menos elevadas. É óbvio que o indivíduo no deserto precisa de uma maior quantidade de água do que o indivíduo que mora no Polo Norte. A Organização Mundial de Saúde orienta o consumo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas crianças e idosos bebem uma quantidade diferente. O que a gente sabe é que indivíduos, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a quantidade de água. Só para dar um exemplo, uma criança, ela tem em torno ao nascer em torno de 90% dela é constituída por água. Na fase já avançada, já indivíduos idosos, ele tem em torno de 55% de constituição de água. Não há como viver sem água. E o conquistense, doutor? Qual o recado a quem põe a culpa no inverno para beber pouca água? Conquista é um... tem um clima que ele é... é um clima tropical de altitude. Então, por conta da altitude, que nós estamos quase mil metros acima do nível do mar, nossas temperaturas tendem a ser mais amenas, mas os indivíduos, mesmo na questão do inverno, devem manter a ingesta hídrica, principalmente se estiverem fazendo atividade esportiva ou que esteja em uma exposição muito grande ao calor. Artesanato gratuito! Esse é o tema de uma conversa de Samara Dias com a coordenadora de um curso aqui em Vitória da Conquista. Acompanhe. Olá, para você que está acompanhando o ESB Notícias, olha só, eu estou aqui na UFAM, uma empresa de impacto social que promove cursos que também são gratuitos, como o curso de artesanato, que está oferecendo agora 15 vagas gratuitas para adolescentes e também adultos. Eu vou conversar agora com a Aline Mendes, que é gestora da UFAM, que vai trazer todas as informações para a gente. Olá, Aline. Explica para a gente a motivação da criação dessa oficina, né? Um curso de artesanato para adolescentes e também para as mães, né? Olá a todos. Bem, essa oficina, ela veio com a parceria que a gente fez com o Armarinho 13, no intuito de estimular o resgate aos valores antigos, às rendeiras. Iniciaremos com a primeira turma de artesanato, que vamos começar com o crochê, principalmente o crochê de cordão. E nesse crochê a gente vai estimular essas pessoas a venderem as suas primeiras peças, a amontar seu preço, a comercializar e melhorar sua renda, principalmente as pessoas de baixa renda. Quem tiver interesse, como fazer para participar? Bem, pode participar jovens e adultos como você identificou, pode procurar o FAM pelo celular 988-3629, 988-3629, isso mesmo. E, ou no endereço, que a gente está com a parceria aqui com a Igreja Batista, e está funcionando na Salão Kids dela, que é na rua Gisele Norberto, 915, no Candeias. Funcionará sempre nas quintas à tarde, a partir das duas horas. Terá uma turma duas horas e a segunda turma três e meia. Aline, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Samara. E o SB Notícias? Você acompanha mais no SB Notícias, primeira edição, às 11h45 e às 18h, aqui no segunda edição. Uma boa noite para você e até amanhã. E o SB Notícias? No início eu não entendi o que eu era, só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. Uma série instigante com temas polêmicos e atuais que vai lhe conduzir a reflexão através do pensamento de 34 personalidades. Polêmicas Contemporâneas, segunda.